Professor da malandragem E nesse jogo da vida Não jogamos pra perder Antes mesmo da partida Plano A, plano B Então vem mais baixa bola Vem chegando na humildade Ou então tu se enrola E pode chorar mais tarde Diga simbola Oi professor da malandragem Professor da malandragem Tu estuda na escola Fizemos faculdade Professor da malandragem Professor da malandragem Tu estuda na escola Swing, swing, vai Oi professor da malandragem Professor vai, vai Oi tu estuda na escola Oi professor da malandragem Professor da malandragem Tu estuda na escola Onde fizemos faculdade Atenção, atenção Inscrições abertas Matricule-se no repertório novo do EF DGR gravações Tamo junto Oi, mas é bom, mas não é bom É papai, mas não é nóis É romântico, safado, carinhoso Até filha É o que você quiser Só não pode abusar E pra ser minha mulher Tu tem que se preparar Nós fazemos, mas não é palhaço Nós brincar, não é criança Não dá nó, nós dá laço Nós não toca, mas tu dança E nesse jogo da vida Não jogamos pra perder Antes mesmo da partida É plano A, plano B Então vem mais baixa bola Vem chegando na humildade Ou então tu se enrola E pode chorar mais tarde Diga pra mim, vai Oi, professor da malandragem Professor, vai, vai Oi, tu estuda na escola Diz Oi, professor da malandragem Professor da malandragem Tu estuda na escola Onde fizemos faculdade Professor da malandragem Professor da malandragem Tu estuda na escola Onde eu fui o diretor Professor da malandragem Professor, vai Oi, tu estuda na escola Onde fizemos faculdade Black CDs Black CDs Bora DJ Lucas Eduardo DJ Rogério Mix no Maranhão Tamo junto, tamo junto, tamo junto Vai, 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 vai DJ Tóvio Polari Tamo junto, vem, vem